A gente fala sobre questões partidárias, o TSE aprova a fusão entre o PTB e o Patriota. Os dois partidos darão lugar ao PRD, Partido da Renovação Democrática. A mudança foi definida porque as duas siglas não atingiram a cláusula de desempenho na eleição de 2022 e perderam o direito às verbas do fundo partidário. Agora o novo partido terá direito a um montante de quase 23 milhões de reais. Ao aprovar a fusão em convenção nacional, os dirigentes do PRD decidiram retirar o ex-deputado Roberto Jefferson dos quadros da sigla. Dora Kramer, é uma tendência que nós tenhamos a partir de agora essas fusões partidárias? E no caso do PTB isso chama atenção porque é um partido histórico aqui no Brasil desde o período da redemocratização, mas é um partido mais histórico lá de trás dos tempos ainda dos anos 30 aqui no Brasil. Adoro você, Tiago, porque é uma pessoa que tem referência e eu estava pensando exatamente nisso. Tinha anotado aqui, partido criado pelo Getúlio Vargas, que Leonel Brizola tenta retomar quando volta do exílio, não conseguiu, perdeu, por isso fundou o PDT. E a partir daí o PTB assumiu uma outra feição, né? Até virar um partido que não conseguiu nem atingir a cláusula de barreira, a cláusula de desempenho pela qual os partidos têm que ter um percentual em determinado número de estados de votação para poder existir, digamos assim, né? Então, como essa cláusula de barreira entrou em vigor, ela ia aí para valer, foi mantida, porque anteriormente, lá em 97, ela já tinha sido aprovada pelo Congresso, depois foi derrubada pelo STF. Então, desde que ela entrou em vigor para valer, ela tem uma progressão desse percentual que os partidos têm que atingir. E à medida que não vão atingindo, esses partidos tendem a perder a sua representação, direito a fundo eleitoral, principalmente, no horário dito gratuito, e aí eles se fundem. E a tendência com essas fusões é a gente ter uma diminuição de número de partidos. Já tivemos discreta, mas já tivemos. Então, essa é uma tendência. Não vejo que seja o principal. É alguma coisa, porque a multiplicação de partidos realmente é uma coisa ruim. Mas a questão não é um número, né? Vamos ver se... Eu até esqueci o nome PRBD, não sei o quê. PRD? Não sei. PRD. A questão é o desempenho, né? Vamos ver, porque o número é importante, mas o desempenho é muito mais importante, o desempenho partidário. Pois é, Kobayashi, como a Dora lembrou, o Brizola tentou retomar o PTB, mas ele perdeu a legenda para Ivete Vargas. Aí ele teve que fundar o PDT. Mas eu pergunto em relação aos partidos no Brasil. A gente tem muito partido, e será que eles vão se aglutinando? É uma sobrevivência? É, é muito conhecimento, hein, Tiago? Olha só, eu fico imaginando o Leonel Brizola vendo o que se tornou depois o PTB. Que o Leonel Brizola tem um viés um pouco mais à esquerda, e o PTB agora, nos últimos anos, com o Roberto Jefferson, era extremamente oposto, diametralmente oposto àquelas ideias iniciais. Isso também mostra um pouco dessa nossa situação partidária, né? De que os partidos, eles vão mudando com a conveniência, né? A gente viu o PL, que era PL, depois virou o PR, para não ser liberal, quando estava associado a um governo de esquerda, depois virou PL de novo, tantos outros partidos que também podem mudar as suas ideologias, e a ideia da cláusula de barreira é justamente diminuir o tanto de partido que a gente tem ao longo do tempo, gradativamente, a cada eleição, justamente porque a gente sabe que a gente não tem 30 ideologias, ou sei lá quantos partidos a gente tem, cerca de 30 partidos temos. Ou seja, é também para resolver esse problema, que é a falta de identidade dos partidos. A gente está caminhando para isso. A cada eleição que passa e que um partido que era grande ou médio não alcance a cláusula de barreira, ele vai sendo obrigado a se fundir com outros, e talvez, daqui a alguns anos, ou décadas, não sei, a gente tenha, de fato, poucos partidos bem definidos, com ideologias claras, e que, claro, vai favorecer o debate público e colocar à disposição do cidadão ideias, e não nomes, ideias bem definidas, mais à direita ou mais à esquerda, mais liberal ou mais progressista ou mais conservadora que seja, mas que seja numa mesa mais clara de transparência para o cidadão, para o eleitor, principalmente. É, inclusive, Eudora, é bom lembrar que o próprio PIDT, o PTB, melhor dizendo, de Roberto Jefferson, chegou a brigar, ou pelo menos se coligar, ou apoiar o governo Jair Bolsonaro, né? Já foi filiado ao PTB. Como havia apoiado anteriormente o governo do Lula, né? Lembra? Sim. Roberto Jefferson e seu PTB foram a origem de tudo no mesmo salão, por causa de uma discordância do quê? Na base, na divisão do butim, do dinheiro público, né? É assim, foi assim que se deu. E eu tenho a impressão que o PTB, anteriormente, já, ele sempre apoiou o governo. Não me lembro do PTB, esse PTB do Roberto Jefferson, na oposição. Me lembro, sim, do PTB, gente, olha que coisa antiga, na constituinte daquele Roberto Cardoso, era do PTB, eu acho, aquele Roberto Cardoso Alves que cunhou, ele não cunhou, mas ele tornou notório o edando que se recebe, lá no Centrão, na constituinte.